Então meus amados, já estou aqui com a minha tia, meu padrinho Altino, minha mãe, estou levando eles para o Rio de Janeiro. Vem com a gente! E quem não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dispara o dedo no like, comentem e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas por Quintena Coelho E aí 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 tá aqui no papelzinho olha gente que bolo de milho com coco delicioso tá maravilhoso minha esposa já cortou aqui tem um pedaço desse meu amor? esse é meu bolo lindo maravilhoso vou deixar o link desse bolo aqui nos comentários ou nos boxes de informações aqui nas descrições pra vocês verem e a gente falou que tem mais surpresa se tiver eu vou estar mostrando vocês hoje foi bom com uma viagem cansativa voltei mas estou me deparando aqui com essas guluzemas então meus amados estou mostrando aqui vocês minha filhinha já está aqui preparando uma pizza essa aqui é de sardinha minha filha Adrele que preparou essa aqui é de queijo e presunto e ela botou um pouco de orégano então vim aqui mostrar a vocês essa pizza já se encontra no canal só vocês botarem assim pizza maranje family aí vai aparecer ela pra vocês nos primeiros contatos já vem pra vocês pizza de sardinha maranje family também já vai aparecer pra vocês qualquer receitinha que vocês quiserem saber da gente e siga nossas playlist nossa playlist de festa junina está cheia de coisas lá pra vocês vou ver se eu deixo o link aqui abaixo link da playlist de festa junina tá bom obrigado a todos aí fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau